O dia a dia da vida da gente Tanta coisa que não é só o mal Coisa do medo, coisa explícita Coisa do bem, coisa do mal E a galera com bobeira tá olhando Com a língua gostando que é o meu pé Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sinto tudo, mas não vou falar E a missa que a gente voou muito bom Mas tudo dela acaba o baixo do pedo Batindo o peito e achando gostosão Ele é um novo só, ele sabe de tudo Vai viajar a mulher, vem com mais a festa E vem com a sua testa esse cara Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sinto tudo, mas não vou falar É, parceiro, nós vamos pra ser tudo Trazado, tá bom, viu? Eu sinto tudo, mas não vou falar Tem uma linha, boa vida demais O meu amigo fica do seu lado Com a vontade tem cola de caramba Fica no meio, não vamos confiar Mas a galera sabe bem o que ele faz Gostaria da batalha de citar Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sinto tudo, mas não vou falar Vai, não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sinto tudo, mas não vou falar Ô Matheus, conta aí, filho. Não, 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 não. A galera quer saber se dá pra você. É, não, 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 não.